Então, nós estaríamos iniciando, nessa segunda-feira, o 15º Congresso de Educação, que tem como tema Desafios Atuais de Educação e Novas Práticas. Esse congresso, essa edição de 2015, está contando com a parceria da Secretaria de Educação de Passador, quase na sua totalidade, nós estamos quase lotando o auditório com os professores da rede municipal. É uma oportunidade que nós estamos tendo, esse ano, de várias capacitações com o Paulo, que ele pode falar um pouquinho sobre isso com os nossos ouvintes. A Secretaria Municipal de Educação, ela tem, dentro da sua normatização, o compromisso de oferecer, no mínimo, 40 horas anuais de formação continuada para os profissionais que atuam na rede. Em 2015, a gente fez uma parceria com a Uniarp, onde já realizamos dois encontros. Estamos realizando esse terceiro encontro, que é a nossa participação, a participação dos docentes da rede municipal no Congresso de Educação. Foi uma iniciativa conjunta da Uniarp, com a Secretaria de Educação, para oferecer um congresso de qualidade, com palestrantes de renome, e que, tenho certeza, vai ajudar muito, depois, no dia a dia dos professores, lá na escola, lá na comunidade, a desenvolver o seu trabalho. Também, claro, vamos continuar fazendo esse trabalho no segundo semestre, mas, neste momento, acho que quer dizer que é importante essa parceria e a participação desse décimo sexto congresso, e nós estaremos participando com 600 profissionais da área de educação da rede municipal. Então, a programação desse congresso está bastante diversificada. Nós temos na abertura a conferência do professor Gil do Roupato, que é reitor da Unesc, que vai tratar do tema sobre os saberes e a autoridade do professor. Na parte da tarde, nós teremos o Dr. José Manuel Moran Costas, que vai tratar da questão de... é possível imaginar a escola do futuro com a escola que temos hoje. E, na terça-feira, dia 21, nós teremos a professora Isabel Cristina Iero Parolin, de Curitiba, que vai tratar do tema Aprendendo, Aprendizagem e Ensino em Termos de Web, e, na parte da tarde, o professor Marques Rettinger, que vai tratar da escola que encanta e ensina. Então, uma programação bastante diversificada, voltada para esse tema central, que é desafios atuais da educação, novas práticas. É importante que se diga que a formação é continuada, e vale ressaltar essa parceria da Uniar, com a Prefeitura de Caçador, através da Secretaria Municipal de Educação, porque a maioria dos profissionais que atuam na Avenida Municipal de Ensino de Caçador, e podemos dizer de toda a região do Valdor do Peixe, são egressos da Uniarpe. Então, nada mais confortável do que você trazer de volta para a Uniarpe, esses profissionais, para uma reciclagem, para ter a participação de um congresso, ou de outros seminários, que, porventura, nós vamos fazer no futuro, para que as pessoas possam se reciclar. Nós temos uma preocupação no município de Caçador, com a qualidade da educação, e entendemos que essa qualidade passa para essa formação. São profissionais de renome nacional e internacional que estarão conosco, temos certeza que será um ótimo congresso, e temos já de antemão uma expectativa de que será muito positivo para a Avenida Municipal de Educação de Caçador, e também de municípios da região, que também estarão participando deste congresso. Eu acho que não poderia deixar de ressaltar essa parceria com a Prefeitura de Caçador, através da Secretaria de Educação. Sem ela, muitas atividades que nós temos realizado, elas ficariam inviáveis, porque quando se faz uma ação voltada ao professor, é esse professor que é o foco. E aí, com essa parceria, nós conseguimos trazer quase 100% e 100% dos professores, né, Paulo? E alguns que atuam na rede municipal também, estadual, e professores da rede particular de ensino também se farão presentes. Então, queremos agradecer mais uma vez, Paulo, a você por esse trabalho conjunto, por essa oportunidade que nós estamos tendo, e desejamos que essa parceria continue, assim, não só esse ano, mas nos próximos anos, para que a gente possa contribuir um pouco mais nessa tarefa de formação continuada dos professores. que a gente possa contribuir um pouco mais